Vai ter uma taxa Selic bem alta ainda, e depois a gente vai falar sobre isso, mas eu acho que está longe do Banco Central poder começar a falar em queda. No Brasil, um país pobre, com uma população com baixo nível de escolaridade, político só sobrevive fazendo populismo, infelizmente. Todos os políticos tentaram peitar o mercado no mundo todo, se deram mal, porque o mercado não é contra projetos sociais, ele não é contra nada. Ele é um investidor, ele é um empresário, e ele quer tomar uma decisão baseada no que ele tem de expectativa no futuro. Como é que você está analisando esses primeiros 30 dias de notícias econômicas, Brasil, e também o comportamento do mercado? A Bolsa fechou para cima nesse comecinho de ano, com muito fluxo estrangeiro, a gente tem um fluxo que praticamente tem... Foi um fluxo muito grande o ano passado, e esse ano já tem um fluxo muito grande para a Bolsa local. Queria saber como é que você está vendo a questão econômica, política, e depois eu quero saber a opinião do Marcos. Do Marcos, desculpa. Boa. Então, foi um começo de ano bem em linha com o final do ano passado. O mais importante é que em dezembro e janeiro, geralmente a gente tem um fluxo para a Bolsa. Em dezembro, o pessoal sobe um pouquinho o preço das ações para melhorar a cota do fundo, ainda mais que foi um ano desafiador, o ano passado para gestores de Bolsa. Então, tem sempre aquele fluxo de final de ano para subir um pouquinho a cota, e janeiro tem muita alocação, principalmente de gringo. Então, o gringo, em janeiro, começa a alocar para se dar bem ao longo do ano. Então, é um fluxo que, salvo uma tempestade, é um fluxo que geralmente acontece. Agora, se vai continuar ou não, aí vai depender da atividade. E eu acho que a atividade é a chave para esse ano. Porque, por um lado, a gente vai ter uma taxa Selic bem alta ainda, e depois a gente vai falar sobre isso, mas eu acho que está longe do Banco Central poder começar a falar em queda. Então, uma taxa de quase 14% é uma taxa que destrói a atividade. A gente já está vendo isso no noticiário, aumento de demissões, gente falando em demissões, gente falando em atividade fraca, em segurar investimento. Então, taxa Selic alta é muito ruim para a atividade. E, ao mesmo tempo, a gente tem um lado político que ainda não abrandou. Então, a gente sempre... O mercado financeiro sempre foi com aquela ideia de... Ah, o Lula vai... Depois da posse, ele vai parar com o discurso político, e vai para o discurso econômico, e vai fazer um meio termo. Isso ainda não aconteceu. E a gente está esperando, e não aconteceu, e está esperando e continua não acontecendo. Então, é ainda um cenário político bem desafiador, o que também dificulta a queda nas taxas de juros, e um cenário econômico super desafiador, que é ruim para a atividade, que é ruim para os negócios. Então, acho que vai seguir um ano desse ainda, e o quanto a atividade vai ser prejudicada, que eu acho que vai ser a chave desse ano. E aí, Márcio? Bom, eu acho que a gente começou o ano aí com... Completando aí o que a Marília colocou, olhando para fora, numa situação em que a gente viu esse fluxo, a gente está observando esse fluxo de alocação, não só para o Brasil, como para emergentes, em função de uma visão de diferença de ciclo monetário. Ou seja, os emergentes começaram, em média, antes dos Estados Unidos, agora já estão com o ciclo completando, e você mirando, daqui a um tempo, uma queda de juros nos emergentes, isso a gente pode acrescentar também a questão da China, voltando da Covid e tal, você fala, puxa, esses caras são os caras em que eu tenho que alocar agora. Ademais, a gente ficou muito tempo sem alocar nos emergentes, eles ficaram muito para trás da Bolsa Americana, enquanto que nos Estados Unidos, a gente teve uma Bolsa indo bem, até porque tem esse fluxo alocacional de começo de ano, entretanto, muito pior do que as Bolsas emergentes, porque lá a gente ainda está, talvez aí já passou da metade, talvez já termos passado dos três quartos do ciclo, mas ainda estamos no ciclo. Então, eu acho que o Brasil encaixa-se nesse contexto, e o gringo não diferencia muito essa história de Lula, Bolsonaro... Ele não olha muito o micro, ele olha mais os números de fora. Exato, eu particularmente também acho que o Lula, no final das contas, vai ser pragmático, continua com o mesmo pensamento que eu tinha alguns meses atrás. Claro que eu fui testado, claro que eu tive dúvidas, mas eu acho que ele vai, no final das contas, fazer um trabalho legalzinho. Isso que eu ia te perguntar, porque o que a gente tem visto desse governo é uma situação que eu acho que até é curiosa, que é, você colocou dois ministros lá, que é o Haddad e a Tebet, que em tese são relativamente, você pode considerar até que diferentes, você vai considerar, sim. Mas ainda assim, então o Lula poderia usá-los como meio que um balão de ensaio, o Haddad, fora lá que você quer mudar a meta, e ver o que acontece no mercado. Depois você põe a Tebet e fala, não, isso é um absurdo, não pode mudar a meta assim, e aí o Lula ficaria um pouco de fora dessa história. Mas o que a gente vê é um pouco contrário, o Lula vai e provoca a discussão, e aí os ministros viram quase que um bombeiro. Você vai lá e fala, não, não, pera, não é bem assim, não dá para ser assim. Como é que você está vendo esse próprio comportamento do Lula? Parte das coisas que ele está fazendo, ele entregou, coisas não seriamente tão boas assim, mas também não foi ainda para o combate Dilma, assim, completamente. É, acho que nem vai, tá? Ele mesmo freou a Dilma naquela época, ele não é bobo. Acho que o Lula é bem mais esperto do que a Dilma. Acho que é um cara pragmático, é um cara menos ideológico do que a Dilma. Eu acho o seguinte, quer dizer, no Brasil, um país pobre, com uma população com baixo nível de escolaridade, político só sobrevive fazendo populismo, infelizmente. A gente está num país pobre e a gente fica sujeito a esse mal do populismo. Então, nesse sentido, tem uma certa, os extremos se abraçam em um determinado ponto. Então, quer dizer, o Bolsonaro e o Lula, de certa forma, eles têm características parecidas, ou seja, eles têm que fazer um discurso para a base e, em paralelo, serem pragmáticos na questão econômica. Então, é um pouco diferente a maneira de se comunicar, tem uma dinâmica assim, claro que tem diferença na dinâmica, mas eles, na minha opinião, têm essa semelhança e, na minha opinião, o Lula vai acabar entregando, até por força da questão do Congresso, da sociedade, das nossas instituições, ele vai entregar o que for necessário para a gente não entrar numa crise. O Brasil é a teoria da mola. A gente não... A mola, quando você estica a mola, puxa, vamos levar o Brasil para outro patamar. É reversamento. Aí a mola volta para a mediocridade. Não vai quebrar, vamos espremer a mola para ela ficar pequenininha, ruimzinha e tal, aí ela volta para o centro também medíocre. Então, o Brasil é isso, na minha opinião. Só estava aqui falando, pessoal, enquanto vocês estavam falando, eu estava olhando o fluxo, em 2018 saiu 11 bi da Bolsa Brasileira, em 2019 saiu 44 bi. Em 2020 saiu 40 bi. Em 2021 saiu 7,2 bi. Em 2022 a gente teve um fluxo de dinheiro, entrada, mais de 100 bi. E esse ano a gente já tem com 9,9 bi. Ou seja, tem um fluxo muito grande ainda de gringos. Isso explica também um pouco, olhando um outro dado que eu peguei aqui, o Brasil representa 0,42% da alocação global de investimentos. Esse número nunca passou de 0,68%, que foi lá em 2016. Ou seja, na média, os portfólios globais estão menos alocados em Brasil. Provavelmente esse dinheiro foi para outros lugares, economias desenvolvidas e também outros emergentes. O fato é que hoje está com 0,42%, ou seja, está abaixo, vamos dizer, dá para dizer que está abaixo da média. Então, o que dá para explicar um pouco dessa Bolsa, um pouco mais animada no começo de ano, muito mais uma questão de fluxo, e talvez o que o Márcio disse, entre os emergentes hoje, o Brasil é o patinho menos feio. É um que, de alguma forma, as questões institucionais ainda estão mantidas, apesar de a gente estar vendo muita coisa que dá para entrar em discussão se as instituições estão realmente mantidas. A gente tem visto aí uma sobreposição de poderes o tempo todo, mas, enfim, o fato é que a Bolsa pode andar com fluxo externo, mesmo a gente achando aqui, por estar dentro do Brasil, de que... Tem até um outro dado, que o Bruce postou ontem. A Bolsa hoje está no menor nível dos últimos 10 anos de valuation. Acho que mais ou menos um PL6, é isso? Uma EVM de 4, 5. Então, é uma Bolsa muito barata. Bolsa barata não significa que a Bolsa vai subir imediatamente. Ela pode ficar barata durante bastante tempo até começar a andar. E como a Marília costuma dizer, e eu concordo 100%, a mãe da Bolsa é o juro, é o juro longo, e a gente não tem visto ainda nenhum cenário de que o juro vai cair, como era precificado um pouco antes das eleições. Agora, um fala uma coisa, o outro vai lá e desmente. Aí um fala outra coisa, o outro vai lá e desmente. Isso para o ambiente econômico e também para o mercado, essa história de querer peitar o mercado, todos os políticos tentaram peitar o mercado no mundo todo, se deram mal, porque o mercado não é contra projetos sociais, ele não é contra nada. Ele é um investidor, ele é um empresário, e ele quer tomar uma decisão baseada no que ele tem de expectativa no futuro. E a verdade é que a gente já tem visto, no mercado financeiro, isso já tem tido algum impacto, porque no mercado financeiro, as empresas que contratam bancos digitais na margem, que são os não incumbentes, é isso que fala os não incumbentes, que é o... Os bancos já estão lá... Incubente é o banco ou é o outro? Agora eu já esqueci. Incubente é quem já vem de fora. É quem já está ali. É o cara que já está ali. Já está ali. Já está na liderança. Já está na liderança. Os incumbentes, os grandes bancos, eles na margem não contratam, demitem. Quem está promovendo o financial deepening são as corretoras, os bancos digitais e tudo mais. Esses caras contrataram muito e agora estão tendo a demitir. E por que isso? Porque o juro alto, ele diminui muito o financial deepening. As pessoas querem investir melhor, querem entender mais sobre investimentos, querem olhar opções diferentes para investir o seu dinheiro e o juro baixo exige isso. Você tem um juro muito baixo, você precisa pensar em outras alternativas do que deixar o seu dinheiro na poupança, no CDI. Ele depende de um juro mais baixo. Então, assim, a gente tem visto aí um monte de notícias de fintechs mandando muita gente embora porque esse juro mais alto, ele é ruim para a economia, mas também é ruim para o mercado financeiro nesse sentido. A gente vai ver muito... E eu não estou falando só de mercado financeiro, Faria Lima, porque eu acho que tem um pessoal que acha que a Faria Lima é soberana. Não, assim, quem viaja para o interior do Brasil e tal, o pessoal está muito preocupado na questão de investimentos. Provavelmente isso vai se refletir no primeiro trimestre em resultado. A AGF mais que a plataforma é a assinatura, que foi a maneira que a gente encontrou de democratizar. Então, lá tem uma série de ferramentas justamente customizadas para o jeito Barsi de investir.